Música Vamos abordar então os vestibulantes que estão saindo aqui do Politécnico. Oi, tudo bom? Como é que foi a prova? Ah, hoje estava tranquilo de novo. Eu achei, pelo menos. Está fazendo vestibular para que curso? Direito. É a primeira vez que está tentando? Não, é a quinta. Direito outras vezes ou o direito está sendo a quinta? Não, direito é a primeira vez. Primeira vez. Tentou por quais outros cursos antes? Ah, só arquitetura. Só arquitetura. Por que mudou para o direito? Porque é noturno e eu trabalho o dia inteiro. E como é que tu avalia a entrada hoje das matérias de História, Geografia também? Ah, História e Geografia eu acho bem mais simples do que Física e Matemática, não é certo? É mais fácil de associar, dá mais chance. Como é que é teu nome? Andressa. Andressa, como é que foi na prova? Acho que fui bem. Fiz vestibular para qual curso? Odonto. Primeira vez que está tentando? Isso. Deu para perceber qual o tema das provas de hoje? Era mais sustentabilidade, eu falava mais sobre sustentabilidade mesmo, sobre o planeta e tal. Tem algum palpite para a redação já? Não, não sei. Oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Andriele. E Andriele, como é que estava a prova? Estava fácil, não estava tão difícil. Fiz para quê? Eu fiz para o Odonto. É a primeira vez que você está tentando? Isso, primeira vez. E tu já tem um palpite para a redação? Ah, não sei. É tanta coisa que está acontecendo que a gente não sabe qual vai cair. E a expectativa para amanhã, como é que está? Amanhã acho que vai estar mais fácil, porque eu estou terminando o ensino médio, então já estou atendo o conteúdo. Hoje, pelo segundo dia, ter mais questões da prova, como é que tu avalia? Se achou ela mais cansativa ou não? Não, o mesmo grau de ontem. O pessoal aqui saindo da prova, acompanhado dos pais aqui. Oi, tudo bom? Como é que é teu nome? Bruna. Bruna, e aí, como é que foi na prova? Olha, eu não sei. Acho que eu fui bem. Acho que estava fácil até. Para quem estudou, estava fácil. Tu se preparou? Fez cursinho? Não, não. Eu só estudei eu mesma. Para que curso? Odonto. O que é que cidade tu és? Sou daqui mesmo. E Santa Maria? E essa aqui é a sua mãe? Como é que está o nervosismo, a expectativa da mãe? Ela está tranquila, porque ela não fez com aquela obrigação de passar esse ano, fez mais light. Acho que o que vive vem bem. É a primeira vez que ela está tentando? Primeira vez. O apoio dos pais é importante nessa hora? Certeza. Se não for bem dessa vez, tem a próxima. Não se pode cobrar muito, senão desequilibramos eles. Oi, tudo bom? Está saindo da prova agora. Como é que foi? Foi? Ai, fui. Nem sei se fui. Fui mais ou menos. Que cidade tu é? É Planalto. É muito longe daqui? É. Como é que tu veio para Santa Maria? Eu vim para ver se eu consigo um novo objetivo, porque eu moro na área indígena. Sim. Está tentando para qual curso? Odontologia. Odontologia. E tu achou a prova um pouco difícil hoje? Hoje estava difícil. E as matérias que entraram hoje, História, Geografia, tu achou elas mais fáceis? Estavam mais fáceis as dessas de Geografia. Tem alguma ideia para o tema da redação de amanhã ou ainda não? Não, não tenho nenhuma ideia. Boa sorte. Obrigada. Então, devido ao número de questões hoje ser maior, os vestibulandos estão deixando para sair mais para o fim da prova. Felipe Laude, para a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2012. E a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2012. E a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2012.